Aqui com o nosso grande patrocinador, Silvestre. Silvestre, o que é que você tem achado da nossa campanha, né? A campanha 2012 do River Plate. A campanha é uma... A campanha... Continua, um tal, um outro, sabe o que é? E eu estou patrocinando esse clube, o River Plate, sabe, né? Entendeu? Eu espero melhoras. Espero melhoras desse time. Continua aí, o nosso amigo. Que nós possamos... Que nós possamos... Que nós possamos... Como? Possamos... Possamos ser mais jovens. Que nós possamos, mas... Que nós possamos ganhar em todo o jogo? Ará! Ará! Quanto fez mais jovens! É só foi boa! Irino ganhou todos os jogos... Irino ganhou todos os jogos... Irino ganhou todos os jogos... O que mais? Como é? Fale pro cara falar. Silvestre, o que você acha dessa equipe atual do River Plate? Poxa, essa equipe é uma equipe maravilhosa, entendeu? Sabe que eu quero patrocinar essa equipe, entendeu? Ou dar de tudo com essa equipe. É um orgulho. Não se abra não. É um orgulho imenso. Você acha que essa equipe... É um orgulho que eu tenho. Ser o presidente desse time. E eu quero ser... Não. Eu sou o presidente desse time. Eu sou o conselheiro desse time, sabe? Entendeu? E que o presidente toma uma atitude... Quem é o presidente? Sobre o rebelde. Sobre o rebelde. O rebelde... É um orgulho. Tá no direito. Mas você acha que dá pra participar de algum campeonato aqui regional com esse clube? Que dá, dá. Sabe? Dá pra patrocinar. Ah, não decida. Outro site do time. www.. www... . . . . . . www.rpfernaonvelho.com.br E se quiser ver o vídeo. E se quiser ver o vídeo. Eu sou no YouTube. YouTube. Muito obrigado, Silvestre.